Oi pessoal, bom dia Eu comprei esse removedor aqui De limpeza doméstica pra Limpar o Aqui o A corrente da minha moto Tá muito sujo Muito sujo mesmo E ó Assim Já apliquei, tô deixando agir aqui Mas Não tô vendo resultado nenhum Tava vendo isso aqui no canal do Do rapaz aqui no youtube Ele disse de qualquer removedor De limpeza doméstica, mas não tô vendo Resultado nenhum Então eu vou tirar ele Dado que eu apliquei Na corrente, apliquei com borrifador Depois que eu aplicar lá, eu vou passar isso aqui Pra ver se Pra ver se vai tirar Agora eu vi isso aqui no canal Do rapaz lá e falou que é Muito bom Se veja aqui Veja a pau aí Beleza? Vou passar aqui ó Podem ver ó Tá muito sujo Muito sujo é mesmo de graxa Graxa não, de óleo né Misturado com terra Muito sujo mesmo Ó Eu vou tirar aqui o que eu passei E vou Passar esse daqui Esse veja power aqui Beleza? Já volto aí Aqui ó Já botei um pouco aqui Do veja power Com o auxílio do Do pincelzinho lá Eu vou passar lá na Na corrente Ele é um Tipo um gel Bora ver né Vai dar certo Bora ver Passar aqui ó Um Tipo um Tipo um Tipo uma Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois eu enxaguar para ver. E já volto aí. Aí pessoal, terminei de passar aqui, por dentro. Olha aí como ele está saindo aqui. Veja a pau aí. Agora eu vou passar aqui por fora. Por aqui por fora e já volto. Aí pessoal. Sai mesmo. Ele suja aqui caindo. Vendo aí? Ele suja caindo. Muito bom o vejo. Muito bom mesmo. Recomendo para vocês. Eu vou enxaguar, limpar e lubrificar. Olha aí, ele suja. Vou tirar essa capa aqui para limpar o peão. Vou limpar o peão. Muito bom ali. A higiene suja. Saindo. Pessoal, eu me impressionei com esse produto, ó. Que aqui eu costumava lavar com óleo diesel. Então, resolvi testar um outro produtinho. E esse aqui está me surpreendendo o vejo, ó. Muito bom mesmo. Podem comprar sem dúvida para lavar com a gente da mod de vocês. Vou terminar de lavar aqui e aí eu volto aí com vocês. Eu vou abrir aquele tampa do peão ali. Tampa do peão para poder lavar o peão agora. Valeu. Já volto. Aí pessoal, resultado. Como é que ficou aí, ó. Corrente limpinha. Muito bom, vejo. Isso aqui, ó. Recomendo para todos, beleza? Está aí mais um vídeo para vocês aí, ó. Se quiserem testar, recomendo. Vejo.